Discutiremos neste vídeo o problema da amostragem ideal. No caso de amostragem em estatística, ela se trata de um procedimento pelo qual a gente tem uma população, essa população não necessariamente de pessoas, e dessa população toma-se um subconjunto, uma observação de vários elementos dessa população, obviamente não todos, e a esse subconjunto chama-se de amostra. Não é o caso de amostragem no contexto de processamento de sinais ou de controle, que é o caso presente. No presente caso, a gente imagina um sinal, uma variável representada ao longo tempo de forma contínua, aqui com essa curva em preto, e desejamos conhecer essa, ou registrar, essa variável em alguns instantes apenas. Neste caso, em particular, indicamos estes instantes pelas bolinhas em marrom, que estão igualmente espaçadas, e espaçadas de uma constante, que indicaremos por T grande, então, essa distância é T grande, e chamamos essa distância de intervalo ou período de amostragem. Como esse intervalo é constante ao longo de todo o sinal, ou seja, a diferença entre todos os instantes correspondentes das bolinhas marrons é igual, chamamos isso de amostragem uniforme. O objetivo neste vídeo é definirmos um procedimento em uma maneira formal de representar o procedimento de amostragem de um sinal contínuo. Antes de entrarmos nos detalhes, vamos aqui para a direita para falarmos de uma convenção, e ela trata do caso em que o sinal tem uma descontinuidade, e essa descontinuidade coincide com um dos instantes de amostragem. Então, por exemplo, imaginando que este seja o instante 3T, o anterior foi o instante 2T, o posterior será o instante 4T, então, neste instante o valor amostrado é este, neste instante o valor amostrado é este, mas neste instante, por causa da descontinuidade, tanto poderia ser este, este é um valor intermediário hipotético, o fato é que a convenção diz pegar o valor à direita. Então, esta é uma convenção com a qual vocês não precisam concordar, mas o fato é que é assim que se convenciona. Muito bem, voltamos para o lado de cá, e o objetivo agora é tentarmos representar o procedimento de sairmos de M de T, sinal contínuo, e chegarmos em o conjunto de valores marronsa e discretos no tempo. Para fazermos isso, é importante conhecer o conteúdo deste vídeo, se você ainda não assistiu, sugiro começar por ele. Uma maneira gráfica, representativa, simbólica, de representar a amostragem, ou, em outras palavras, o amostrador ideal, é assim. Imaginamos que o sinal a ser amostrado aparece na entrada de uma chave que fecha e abre instantaneamente a cada T unidades de tempo. Então, por exemplo, isto aqui é um instante zero, então ela fechou e abriu, pegou este valor. No instante T, fechou e abriu, pegou este valor. No instante 2T, fechou e abriu, pegou este valor, etc, etc, etc. Então, 5T, para cá. E o resultado aqui será um sinal que ainda não é o conjunto de valores em marrom ali, que chamaremos de M estrela de T. Então, daqui a pouquinho, eu vou mostrar para vocês que cara que tem este sinal. Para isso, vamos observar o seguinte, que isto é simplesmente uma representação simbólica do amostrador ideal. e queremos agora representá-lo matematicamente. Ainda vou utilizar símbolos, um esqueminha aqui, e daqui a pouco a equação se seguirá. Representaremos isto aqui por um produto entre o sinal a ser amostrado e um sinal que é um trem de impulsos. Daí a importância de vocês assistirem o vídeo Impulso e trem de impulsos. Então, este é um sinal infinito em que estes impulsos estão separados de T grande. É um sinal contínuo. O peso destes impulsos é 1 e este sinal a gente indica por delta T grande de T. E é isto que aparece aqui neste produto. fazemos o produto entre estes dois sinais o resultado é M estrela de T. Ou seja, M estrela de T é o produto entre M de T e delta T grande de T. Essencialmente será assim que representaremos o procedimento de amostragem ideal. O produto do sinal será mostrado por um trem de impulsos. Vamos na próxima imagem ver qual é a aparência deste sinal M estrela. então aqui temos exatamente o que estava na imagem anterior aqui para fins ilustrativos imaginamos que M de T é um sinal assim o trem de impulsos que é o sinal que aparece nessa representação está aqui eu desenhei isso na transparência anterior se fizermos o produto entre esses dois sinais como tudo isso daqui é zero então o produto por zero continuará sendo zero e nos valores dos impulsos pela propriedade de peneiramento então propriedade de peneiramento ou propriedade de amostragem teremos impulsos com peso igual a função nos instantes dos impulsos esse é o resultado um dos resultados que está descrito no vídeo de impulsos e trem de impulsos então o sinal M de T desculpa M estrela de T que é o que sai do amostrador ideal tem precisamente essa aparência é um trem de impulsos mas um trem de impulsos com impulsos que tenha peso e esses pesos são exatamente os valores desse sinal nos instantes dos impulsos a maneira de desenhar é esta mas observe que como todos esses impulsos tem amplitude infinita por definição então seria inconveniente mas não seria errado representar esse sinal assim vou alargar aqui que eu vou precisar escrever entre esses impulsos eu escrevo todos os impulsos da mesma amplitude porque efetivamente elas todos são infinitos isso está indicado pelas setas vou colocar aqui para fins de referência eu vou chamar esse instante de 0 T 2 T 3 T etc então no instante 0 esse impulso tem o valor de M no instante do impulso que no caso é 0 T este no instante T é M no instante T este no instante 2 T perdão no instante 2 T tem um impulso com peso M 2 T esse 3 T M 3 T e assim sucessivamente observe que M no instante NT é exatamente igual é o mesmo valor que M estrela no instante NT mas isso aqui é muito enjoado de ver então é mais fácil a gente olhar para um sinal assim que a gente tem uma impressão melhor do que seja contudo observe que M estrela de T ainda é um sinal de tempo contínuo então a pergunta é como é que isso vira um sinal em tempo discreto o sinal em tempo discreto a dica está aqui é M de NT ou M de K em que K no caso é igual ao N que a gente colocou aqui esses são os sinais em tempo discreto a diferença entre essas representações isso também está em vídeo anterior é que essa representação utiliza argumento com unidade de tempo e essa representação utiliza um argumento adimensional lembrando que tanto N quanto K são números inteiros então é assim que a gente representa o procedimento de amostragem ideal e a pergunta que tentaremos responder em um próximo vídeo é qual é a restrição sobre o espaçamento entre esses impulsos para garantir que o sinal sendo amostrado não seja vou usar a palavra distorcido não é uma palavra muito precisa tecnicamente mas a questão é essa como escolher ter de tal maneira que a gente não perca informação importante na amostragem de um sinal contínuo isso fica reservado para um vídeo posterior e aí